Música Escuta velho, cadê as hélices desses ventiladores? Não sei, é que o paciente fica transparente nelas Cheio da gracinha, cheio de ser engraçado Eu quero saber onde está as hélices Eu acho que eu tinha deixado lá embaixo Eu vou lá pegar Achou a hélice? Achei Achou as hélices, mas o que essas hélices estão fazendo aqui embaixo, velho? Olha quanta hélice É que a gente fez um vídeo desse aqui Ah, fez um vídeo desse aqui Mas está faltando algumas Está faltando? Está faltando Deixa eu ver Essa daqui também precisa Essa daí vai tirar daí? Essa daqui é do... do Houston Eu rio, Houston Ah É fácil de soltar É soltando Então soltando Eu estou quase no fundo Soltou Agora sim está todos aqui, pai Está todas aí? Está Então vamos levar, né, cara? Tem que arrumar lá Consegue levar todas? Sim Quer trazer as hélices? Sim Ah, vai colocar agora as hélices, é Pô, não pode tirar e ficar deixando longe do lugar, cara Eu vou ter que tirar para cima Ah, tem um parafuso aí, ó Show de bola, hein, cara Opa, eu já tirei Mas está soltando alguma coisa É esse mesmo, hein, Dom? É É esse mesmo, tem certeza? Parece que está diferente Aqui, olha, no filme Está quase aqui com o chão Você tirou a hélice do lugar, é? Sim Ih, não vai sair, velho Não, sai Caraca, ué, tira aí Ai, não quer sair Não quer sair? Vai ter que pisar ali, cara Também, você coloca a hélice errada no lugar Aí, ó, agora já era É, a gente É É que precisou Já era O que precisou? É para Para eu fazer um negócio Ah, é a armação tua, né? É, eu ia fazer um negócio Que negócio? É que eu ia Sabe, ó É porque eu ia Eu ia Tentando tirar todo esse papel Eu rasguei tudo ele, ó Está vendo? Coloca a outra hélice ali, ó Qual? Aquela ali, ó Essa daqui Deixa eu pegar aqui Essa daqui Deixa eu ver aqui Está certo aqui Ô, pai É que essa daqui Sabe por que eu olhei ali no meio? Ah Porque ali, sabe Tem um cortezinho Igual esse aqui, ó Está vendo? Sim Só que daí ele fica lá do outro lado Você é Aham Tem que olhar no buraco para ver Então, está bom, né? Aí já prendeu Já prendeu? E agora? Fechou? Colocou as hélice todas? Não Ainda não? Faltava o fio Daquele dali Daquele dali? Então coloca lá, velho Um monte de água Essa hélice é bonita Essa sim é bonita Só que a gente vai tirar isso aqui E vamos colocar aquele papel ali, ó Tipo aquele dali, ó Um dia nós faz isso É, daí a gente vai tirar Agora só falta o aquele dali que precisa do alicate Para quê? Porque é preto Deu a hélice Tenta tirar, velho Ah Eu não vou buscar alicate É, tirou? Conseguiu? Ah, consegui Não vai precisar do alicate Para tirar a travinha? Como é que vai pôr na hélice? Ah, não acredito, cara Eu não vou buscar alicate Para tirar a travinha Vai ter que buscar? É, não, não Não, deixa com essa hélice mesmo Deixa com essa hélice mesmo Não, pai Vamos pôr a hélice Aqui vem com ele Então vai buscar o seu alicate Tá Eu vou esperar aqui Eu não vou buscar O que você está fazendo? Você está fazendo? Ah, vai ser difícil tirar desse jeito, cara Meu Deus do céu, cara Segura 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 Aí Ixi, tá Esse aqui Não sei se vai sair, hein, Pedro Não sei se vai sair Deixa eu tirar esse aí primeiro Eu vou tirar E aí, Pedro Deu certo agora? Deu Mas por que tem que ficar batendo, cara? É porque não vai É porque você coloca errado Coloquei errado Colocou-se errado Tá certíssimo Olha lá Essa Eu acho que você coloca errado, cara Coloquei nada Colocou errado Eu acho que você coloca errado Não, não, não É certíssimo É É que você gosta de bater Ó, agora eu tenho que bater Não, não Não vai Vai estragar o motor Porque você fica batendo Fica dando choque lá dentro do motor O que? Fica dando choque lá dentro do motor Fica choque Ué A pancada que você dá Olha a pancada Você tá se enrolando Pode ir Olha a galera Vou ligar E aí Ele ali não ligou, gente Tá com de raro aqui 4, 0, né? Porque ele vai gerar no outro A gente vai gerar no outro O pente só Ah, vai girar no outro O pente só Ó, a gente tá voando Girando Tá girando O pente só Tô com muita linha O pente só O pente só tá rodando a cabeça, gente O pente só tá rodando a cabeça Meu Deus A gente vai bater naquele galinho Pera, quero causar acidente O pente só tá rodando a cabeça Meu Deus Deixa eu só subir aqui O pente só O pente só tá Vai acontecer Problema aqui Com o pente só Pronto, prende a cabeça Agora se ele bater aqui Nesse daqui Vai ser um problema Vai bater no Um vai parar Vai O que será? Abra o litio Gente, o vento-sol bugou, o vento-sol bugou, gente, não gira, hein, o vento-sol bugou, o vento-sol bugou, gente, não girou o vento-sol, e por quê? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma